Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Seguir! E aí Vai Perto Malaguetinho! 3, 2, 1, 1 Prazer, sou malagueta pra ela, malaguetinha E eu sei que ela se amarra no meu pão de pimentinha Junto com o Fidio Fitt e Felipe Gaspari Cê sabe que eu brotei pra fazer isso de fistal E a câmera tá me gravando e você rindo na fé Falaram que Gaspari parece com a chaminé De tanto que ele fuma, pode pá Pera que não deu pra colar, o meu amigo quer PH Mesmo assim eu vou fazer no freestyle, não proceder Se o assunto for rima, deixa que eu tenho PHD Caralho, até doutorado de rua Pois eu já disse que a verdade é nua e crua Nua e crua na minha cama E eu levei ela pra cama Eu falei que eu era tipo Brambo Dama Mas eu nunca fui do sucesso Alama, eu fui da lama pro sucesso Pois eu só ando em progresso Não sou igual o Brasil, que tá no puro regresso Mano, você sabe que eu faço freestyle, então passa Não fica dentro de casa Ai tu sabe que é tempo de pandemia Eu sou cria fazendo freestyle Cheio de filosofia ou metáfora Pode pá, vou fazendo free Tô fazendo esse freestyle pra meter o pé daqui Pra poder vacar se curtir Um pouquinho em chifre de frango Na verdade não eu danço até trango Pareço com o galão do rango Mas sou esperto Cê sabe que eu apareço em desenho do deserto Para, então mano compara Você vê que repara Deserto malagueiro igual cara Batendo nesses cara E é por isso que eu deixo cicatriz na mente Que ninguém sarrala Pegou a visão tipo um trocadilho bom É, sabe é mó viagem Achar um MC melhor que eu Nem no deserto você acha? Se você disser que tem Eu acho que é só miragem Porra, mira Ver que nós atira E você se vira Perguntar o que é o mínimo Não sei quem é o mínimo É o cara que me dá no seu cérebro Conteúdo e dá um tiro Aí cê sabe Balagueta faz a rima Curtiu o clima Fazendo nessa doutrina Tipo meteorologista Artista de pista Corta-cabeça e o legado Fica, eu sou João Batista Aí, conteúdo do vitricô Pra você ver Que o armamento não é bédico Ó, mesmo assim eu tô fazendo Um verso que é singelo Porra sabe Eu tô pegando um cogumelo Tipo Mário Que é ser na levada Sem descer Não sou MC de mandar decorada E falando sem caô Fui pegar minha e falei pro cara Que eu era encanador Aí Tipo nego do banal Mas não sou Eu tô cruel Tá ligado Vou até comorra Puta que pariu Deixou fazer freestyle Se solta porra Aí Tô fazendo essa rima legal Sabem que alguém Andando caminhando a pé Poderia ser de cruzão De camadas Se foda Fechadão Tô fazendo de dentro A loja da André Mas parezava em tecido Não sabia onde botar luz Aí colocou ali na cadeira Mas a rima é verdadeira A lagueta faz a rima boa Que é verdadeira Tava jogando flip Um take Um fight Com o shoy Mas eu vou alessar minha gang Ah Bati com o shoy Bati com o guin Se pá Ainda dei um balão Com o tal shang Aqui Rimando pra caramba Fazendo verso Tá normal O beat tá virando Então eu vou virar juntinha Porque a lagueta rimando É mais apelão que o gal Oh 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 E E E E E Chinelo da fila Faz a fila da novinha Pergunta de cada vez Você sabe que a lagueta é bom E agora eu vou fazendo Que esse é bom Pra você ver que eu tenho um dom E eu sou bombom Não sou bombom Mas pode pá Que no freestyle Não sou escroto Procura meu talento Lá no céu Que lá que tá Mente de sujeito Homem mesmo com a aparência De garoto Aí Você viu Mano Que uma lagueta faz o verso bom Falei que é bombom Falando de bombom Meu nome na boca da fila Aparecendo até Com barbom Eu fazendo Mano Você sabe que eu posso dançar salsa Só que elas querem dançar comigo Mas não entra na minha dança Isso deve ser só um som de valsa Eu faço isso tudo Mano Não me mude o teu Pante ou agora pode pá Eu vou mudar pra mitologia Pois só tem aí Então mano Você sabe dessa rima Eu vou mitar Aí Aquiles sem calcanhar Na verdade não Eu tenho calcanhar Só que eu tenho um argumento Pois Malagueta é poético E eu acho que os corretos São aqueles com calcanhar Em sentimento Aí Essa é a nossa fraqueza Essa é a nossa destreza Mas eu faço o freestyle Que é pro A natureza natural Normal Você sabe Não prospera Filho de cronos Junto com rena Mas heranha A deusa da fecundação Você sabe que eu vou fazendo Então você repara Me chata Já que é bom Mas não é Eu tô com a cabeça Da medusa na mão E se eu quiser Meu tempo para Oh Só para mim passar Vou ver o tempo parar Malagueta pra lá Malagueta pra cá Eu vou balançar Jogar ruim de tudo O conteúdo Eu passo até a literatura Saindo do poço E Chega no topo Eu sei que é o poço Mesmo assim Esse frita-osso Mano Você sabe Que aqui é tudo nosso Ah É Nada deles Tudo nosso Falei que saí De dentro desse poço Eu posso Tipo um balde Uma fraude Mas você sabe Eu faço cima E eu posso Encher ele Com goteira de rima Caralho Mas eu tô cuspindo Eu cuspindo Nem sei o que eu tô falando E as palavras Tão saindo Mano Malagueta tá fazendo Agora pode diminuir o beat Porque eu tô desenvolvendo Se inscreve no canal Família Tudo nosso